E aí, pessoal, aqui fala Ultimato. Estamos aqui com mais um vídeo, manos. Estamos aqui para mais um Daily Ulti. E hoje o Daily Ulti vai ser um bocadinho mais... Porquê, manos? Porque eu só vou fazer uma única coisa. Como vocês vão poder ver agora, hoje... Quer dizer, agora, onde é que está o metal mal? Está aqui. Esperem um momento. E vamos aqui ver. Manos, como vocês veem aqui, são 18h31, ou aqui no computador, para verem que não é mentira. O que aconteceu, mano? Acontece que... Eu dormi o dia todo. Porquê, manos? Porque eu não dormi e depois fiquei tipo uma alca, como vocês veem que eu comprei ontem. Está aqui, com um mexinho e absolutamente nada. Ficou aqui, assim, tranquilo. Também não me comi quase nada hoje. Vocês veem isto aqui piscar porque... Porque a GoPro faz questão de dar, assim, um... Parece que está um caminhão a dar a mexa atrás. Mas não importa. O que é que hoje nós vamos fazer, manos? E eu não fiz nada hoje. Mas vocês dizem sempre... Traz na mesma, Ultimato. Se fizeres menos, traz na mesma. O apoio que vocês deram ontem, manos, eu não tenho, mesmo, não tenho palavras para descrever. Como vocês veem, está aqui a renderizar o vídeo, que vocês viram em A7 e tal. Só não viram A7 porque... Trinta minutos. São seis e meia. Ainda falta a aplaudar e a minha net é uma shit. Portanto, já, terá isto aqui para vos mostrar. Eu estive a gravar. Ainda tenho que gravar mais. Porquê, manos? Porque já tinha os vídeos dois prontos. Só que eu pensei, foda-se, como agora... Vou dar uma mensagem, encheu. Não importa. Como agora, se eu a operação nova e tudo, e o pessoal está a curtir todo. E eu ontem também trouxe muitos vídeos de operação e o vosso apoio, manos, nunca tive um apoio tão grande no canal. Como vocês veem, tem aqui o Daily Ultix, eu ontem. Que eu fui comprar as tomadas e etc. Como vocês veem, 537 gostos. Foi bom até, manos, foi bom. E ainda por cima, tendo em conta que eu posto tantos vídeos ontem, foi ótimo. Não foi tão bom como os anteriores, mas nos anteriores eu não costumo ter tantos vídeos. Mas de qualquer maneira, também ainda passa pouco tempo. Depois, se eu aqui o vídeo do Nuke, que vocês arrebentaram também, manos. Como vocês veem aqui, 5 mil views. Sei que os Daily Ultix nunca têm tantas views, só têm 2100 neste caso. Mas isso não importa. Aqui no vídeo do Nuke, vocês também arrebentaram com apoio, ó. Aí está. 400 e tal gostos. 486. Depois aqui no vídeo da operação, foi o que tive menos, manos, tive menos. Como vocês veem, tive aqui 2500 views. E tive pouco feedback. Mas eu acho que, na minha opinião, está muito bem feito o vídeo. Foi dos vídeos mais trabalhados que eu fiz nos últimos tempos. Depois aqui no das facas, vocês também arrebentaram o apoio. Como vocês veem aqui, 528 gostos. 5400 views. Estes foram os vídeos de ontem, manos. E eu tenho-vos a agradecer imenso pelo apoio. Tive mais de 20 mil views ontem no canal, à vontade. Mas também pus muitos vídeos. Um, dois, três, quatro. Pus quatro vídeos. Cinco, aliás. Cinco vídeos. E pronto. Hoje já pus este vídeo aqui, como vocês veem aqui. Tem mil views. Pus há uma hora e tal. Pus às cinco e dez. Espera aí. Às cinco e dez, já. Foi um novo mapa. Trouxe o Coast aí. E a gente está com um feedback bruto mesmo. Já estamos aí com 65 gostos. E agora está aqui a renderizar o outro vídeo que vocês vão ver aí. Ou já viram neste caso, não é? Se calhar. Ou se não viram, passem lá. Que vocês vão ver aí depois. Depois não. Depois não, caralho. Arshad. Que este vídeo que vocês estão a ver agora, está a se tirar de novo. É assim, manos. Vamos então finalmente montar isto. Já que vocês querem ver. E eu ainda tenho de fazer umas cenas. Vou montar um corte e depois nós voltamos e montamos isto. É só encaixar isto. Espero que seja simples. Depois de configurar ou não configurar. Saber onde vou pôr e tudo. E eu ainda não sei. Mas primeiro vamos tentar ligá-las. E ver se elas funcionam, não é? Portanto, já. Eu já volto para vos mostrar isto. Antes de mais nada, está aqui uma pessoa que vos quer dizer um olá, olha. Como podem ver esta pessoa aqui. Esta pessoa está aqui a falar comigo. Está de pijama e está toda a sostra. Mas não importa. Vamos lá agora montar isto. Mas é que vocês não querem perder mais tempo. Bem, manos. Já temos a lâmpada aqui. Não liguem isto. Está tudo desarrumado. Calma. Tem roupa aqui em cima. Preciso arrumar isto. Aqui em cima também estão os papéis. Isto ou outro. Sala um pacote de uma cena tipo de batatas. Está ouvindo a renderizar. Não importa. Temos aqui a lâmpada, manos. E o que nós precisamos não é lâmpada. Isto está aqui em baixo. Ok. Espero também que curtam as minhas meias. Muito bacanas. Aqui em baixo. Abrimos a situação. Como a mão é sempre mais foda. Mas pronto. Ok. Isto aqui é o transformador, manos. E o transformador eu vou vos mostrar. Porque eu não vos tinha mostrado qual era o problema. É isto aqui. Vocês veem. Já. Isto aqui não é a nossa ficha. Vou chegar aqui. Vou usar aqui a câmera. Para vocês conseguirem ver. Tenho que conseguir olhar para a câmera. Não é? Porque senão dá para vocês verem. Deixa eu ver o que é que vocês estão a ver. Se calhar não estão a ver nada. Não. Estão a ver fixe. Ok. E o que é que vou fazer? Pegar nisto e ver se isto... O que é que está aqui perfeito? Se não der é um bocado desagradável. Ok. Está certo? Agora tenho que fazer força até conseguir olhar o contrário. Será que ao contrário? Não faço... Ok. Calma. Está feito. Oh. Parece novo, mano. Parece bem assim. Fazer isto ao outro já. Nem vos vou mostrar aqui. Vou pegar isto. Vou só buscar o outro transformador. Ai. Nossa senhora. Foda-se. Está mesmo difícil de conseguir tirar isto, mano. Já. Já está. Siga mas é. Vou meter aqui as lâmpadas a funcionar. Que isto é uma cena bacana. Depois configurá-las isto. Não sei se vou conseguir configurar. Mas vou tentar. É bom instalar a aplicação para mostrar o que é que está. Se vocês posserem. O que é que a lâmpada é ou deixa de ser. Mas pronto. Isso depois entretanto também vou tentar gravar um vídeo. Que é o vídeo da Banggood. Porque foi a parceria que me permitiu ter isto. Ok. Vamos pôr isto aqui. Vou tentar encaixar isto. Oh. Caralho. Não é assim ao contrário. Ah. Já está. Prontos. É preciso fazer um bocado de força. Mas depois fica mesmo encaixadíssimo. Parece que veio assim já. Portanto. É basicamente isto, manos. Eu nesta parte vou ficar aqui. Depois agora pegou entretanto. O vídeo da Banggood. E depois vou-vos mostrar. Então o produto final. E bem manos. Já acabei o que tinha a fazer. Já gravei o vídeo. Da review das lâmpadas. Como vocês podem ver está tudo desarrumado. Tudo mesmo desarrumado. E este último vlog é até agora. O que eu fiz menos. Sem dúvida alguma. O que eu tive menos coisas para fazer. É um último vlog aqui todo em casa. O que é assim um bocado. É. Não é. É um bocado. As lâmpadas ficaram assim manos. Como vocês estão a ver. Uma deste lado. E uma desta aqui. Acabei também de publicar este vídeo há 15 minutos. Mais ou menos. Está aí já com 300 a se tal de hoje. Vocês têm dado um apoio bacana. Até nos últimos tempos. Eu publiquei outro vídeo de CS manos. Eu sei que vocês agora. Quem não gosta de CS. Está a pensar. Foda-se ultimamente. O canal está a ter muito CS. É verdade. Foi só hoje e ontem. Amanhã já não é só CS que vai sair. Óbvio que vai sair CS manos. Porque eu quero também mostrar. Os mapas nobres. E eu próprio quero jogar. Apesar de eu não andar tanto a jogar. Estão a ver. E já saíram dos competitivos. E eu nem andava a fazer competitivos. Já não fazia competitivos há muito tempo mesmo. É simplesmente por serem os mapas nobres. Eu quero e tenho curiosidade para os conhecer. Etc. Num bobo voltar a viciar-me no CS. O canal não vai ficar só CS. Vocês sabem que eu não gosto desse tipo de cenas. Pelo menos comigo não... Não acho isso bem. Não é que não posso usar CS tipo um vídeo por dia. Agora competitivo, 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 competitivo. Não mano. Não quero isso. Tenho... Fiz isso ontem e hoje. Entre aspas. Porque... E só saíram dois competitivos. No meio de... Cinco, seis, sete... Sete vídeos. Saíram dois competitivos. Porque eu também tinha curiosidade para experimentar os novos mapas. É sim manos. As lâmpadas ficaram assim. Como eu vos disse. Se vocês clicam aqui. Muda a cor. Aqui. Ok. Vocês estão a ver. Agora já está vermelho. Vocês não conseguem ver muito bem. Isto está a mudar o coraçãozinho. Agora está azul clarinho. Azul escuro roxo. Não importa. Vou deixar outra vez no branco. É assim que eu vou utilizar. Esta aqui também está assim. No canal de hoje já saíram dois vídeos. Infelizmente este aqui. Do Coast. Seu muito mais tarde que eu que era previsto. Manos. Muito mais tarde que eu que era previsto. Porquê? Porque a merda do Youtube. Demorou mais tempo a uploadar. Pá não. Que o Youtube tem a culpa não é. Eu é que acordei tarde. Já depois não tive tempo para fazer as coisas nas direitas. Mas pronto manos. O que eu vos queria mostrar é as lâmpadas. Ficou assim. Não sei se está mais fixe. Eu acho. Eu vou tirar aquele candeiro dali. Porque o candeiro não está a fazer nada. Praticamente. Porque agora estas duas lâmpadas já me dão a luz suficiente para eu gravar. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado deste último vlog. Não está a ter assim tanto conteúdo como teve o Dondin. Ou como teve o Dondin ontem. Mas eu espero que vocês compreendam. Hoje eu tinha de dormir. Porque ontem não dormi. E fora-se. Não é? Mas é basicamente isso manos. Diz aí nos comentários o que é que tu watchas desta série. Se queres que continue a trazer. Ou se não curte assim muito. Eu espero que vocês me deixam a ver bem. Mas é basicamente isso manos. Eu espero sinceramente que tenhas gostado. Deixe o teu like. O teu favorito. Até o próximo vídeo. E foi.